Sarau de Poesia! Esse projeto já acontece há quatro anos, é o quarto sarau de poesia do terceiro ano. A gente homenageou o samba por ser o centenário do samba e dar a oportunidade para os que eles conhecerem um pouco do samba, que não é uma música que faz muito parte da realidade deles, do dia a dia deles. E apresentamos alguns compositores bastante consagrados. E foi gostoso, eles se envolveram, participaram, cantaram. Eu adorei o projeto, foi muito divertido para mim, foi muito legal. Eu, pelo menos, me senti como um ator. Foi legal, todo mundo se divertiu e os pais vieram também. A minha mãe veio e eu fiz um poema que eu gostei. A gente escreveu as poesias, a gente declamou as poesias. A minha professora ajudou no meu poema. Criança tem que ter nome, criança tem que ter no ar. O direito das crianças, todos têm que respeitar. É um projeto bem bacana, porque a gente começa esse projeto na sala, então a gente, depois de ler muitas poesias, instrumentalizar as crianças com bastante leitura de poemas, então a gente lança essa proposta de fazer um poema de autoria deles. Então a gente pede inicialmente que eles pensem num tema, e aí procurem palavras que tenham a ver com esse tema, palavras que rimem com as palavras que eles encontraram, e aí tentem encontrar uma historinha para fazer o poema. Eu achei que foi bem legal, porque a gente pôde criar a nossa poesia e poder recitar as poesias de outros autores. Eu achei bom, porque os pais podem ver os filhos interpretando as suas poesias. A gente podia fazer um poema e mostrar para os nossos pais. Lá no palco a gente passou um pouquinho de vergonha. Eu passei muito, foi a primeira aluna da tarde. Eu adorei que os pais vieram, porque eles puderam apreciar o que nós fizemos neste semestre, ouvir as poesias. Eu achei muito interessante as crianças conseguirem se expressar de uma forma natural, conseguirem botar as emoções de uma forma bem natural e agradável. Achei a forma de desenvolver as crianças de uma forma muito bonita. Eu achei a apresentação sensacional, achei que eles resumiram super bem, um resumo da nossa cultura, achei maravilhosa a apresentação, muito emocionante. Achei ótimo, acho muito importante eles terem contato com poesia, música, coisa brasileira, achei, nossa, emocionante. Mas a gente cantava, falava poesia e a gente ganhou o livrinho. No livrinho que a gente entregou para os nossos pais tem a poesia da turma inteira. Eu achei legal a gente poder criar um poema e depois apresentar para os pais. Eu fiquei muito feliz, inclusive eu ensaiei com eles nas aulas de ensino religioso. E eles, o que eu achei bonitinho é que quando mencionavam o meu nome, que eu nem queria que isso aparecesse, eles olhavam para mim, me buscavam. A gente fica feliz, sim, não há dúvida. Eu acho que a poesia é um gênero literário muito importante, porque tem muito a ver, às vezes, com a experiência de vida deles, traz a questão da emoção, a declamação, a leitura com entonação. Tudo isso é muito importante para que futuramente eles possam desenvolver o gosto pela escrita, por leituras de gêneros diferentes. Então, isso tudo é muito importante e desperta neles essa curiosidade de escrever, que é muito interessante. A Asalimu-do, A Asalimu-do, A Asalimu-do. A Asalimu-do. Obrigado.